Bom dia, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Você já deve ter visto o meu canal, que é um dos vídeos mais visualizados, cão com papilomatose viral. Isso aqui é uma papilomatose viral, isso aqui é um bigo, um bigo de 4 meses de idade, acometido por papilomatose, e esse paciente está... O tratamento tem sido muito resistente. Já foram passados por outros colegas, e até agora nenhum resultado do tratamento tem sido eficaz. Portanto, o que nós vamos fazer? Nós vamos decepcionar essas verrugas maiores, tirar fora, porque ela está incomodando o paciente, e também o paciente está impedido de sair de casa para passear, andar na rua, as pessoas ficam preocupadas, porque é uma doença contagiosa, uma virose. Então, nós vamos, com o bisturi elétrico, nós vamos retirar essas verrugas. Mas antes que você fique curioso como é que isso é feito, vai lá, dê um like. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, para que a gente possa aumentar os nossos admiradores no canal. E também, não se esqueça de dar um like e dar um joinha, porque você, ao fazer isso, o Google vai redirecionar esse vídeo para outras pessoas e outras plataformas. Então, fique atento e observe aqui o que nós vamos fazer, que você vai gostar do que você vai ver. Também será feito, após isso, que você verá aqui a recepção dessas verrugas maiores, você vai ver, nós vamos fazer o tratamento também com auto-hermoterapia, está certo? E vamos fazer um imunossimulante injetável. Por quê? Como se trata de uma patulomatose viral resistente, nós vamos ter que fazer vários tratamentos como comitantes, para poder o resultado ser mais eficaz, está bom? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. Conforme vocês estão vendo, essas verrugas maiores, elas estão bem, com um tronco bastante exuberante, e, à medida que você vai fazendo isso, você vai tirando esse excesso e o processo de contaminação se torna menor. Então, vamos lá. Aqui na face interna dos lábios, está vendo? Então, você está aqui também, ó. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Conforme vocês estão vendo, as verrugas, elas são passíveis de serem retiradas, as maiores, porque isso fica incomodando o animal e a presença delas é um foco de contaminação. Aqui tem uns pequenos tronquinhos aqui, tá vendo? Eu já estou fazendo o processo de cauterização. Ele vai me perguntar, mas só isso resolve? Não. Só isso não resolve. O animal é portador do vírus e essas regiões onde as verrugas se encontravam, essas regiões, levanta a língua por gentileza, meu querido, tá aqui, ó. Isso, quer trocar ela agora? Não, tá bom aí, tá bom. Esses locais onde eu estou retirando a verruga, o vírus está indo aí, o tecido viral está aí. Então, concomitantemente, nós vamos fazer um tratamento de reforço da imunidade, vamos fazer a auto-hemoterapia, entendeu? Vamos fazer um tratamento bem variado, concomitante, para poder reforçar bem a imunidade dele. As verrugas estão friadas. Pronto. Traz aqui as verrugas aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, as verrugas aqui, ó. Eu vou pegar uma verruga dessa, vou lavar e vou congelar. Por que que eu vou congelar? Tá certo? Por quê? Se todo tratamento que eu estou propondo, se ele não for eficaz, eu ainda tenho uma outra alternativa de fabricar uma vacina com esta verruga para um tratamento posterior, caso que nós vamos fazer não descer. Porque, infelizmente, é uma doença resistente, alguns animais têm muita dificuldade de ser curado. Mas a gente tem várias alternativas. Então, a alternativa que eu propus, a retirada do excesso, retiramos, certo? Vai tomar imunoestimulante, toda semana injetável. Vai tomar, vai fazer auto-hemoterapia também, toda semana. Vai fazer auto-hemoterapia. Imunoestimulante, auto-hemoterapia. Foi eficaz? Maravilha, ganhamos a guerra. Não foi? Pega aqui, doutor. Pega aqui. Opa, tá vendo uma escondidinha aí? Segura a língua. Debaixo da língua tem também. Tem também, isso. Não foi eficaz? Nós vamos partir para os tratamentos mais inovadores possíveis, inclusive com o uso da vacina autógena, caso haja necessidade. Aqui, eu tô aqui. Tem que tirar um... Aqui. Chega pra cá, não. Tu não posso tirar, não. Vai estar pra frente. Tem que tirar um excessozinho disso aqui, ó. Isso. Deixa eu pegar aqui. Também, senão vai acabar na minha. Isso. Isso, tá aqui, ó. Agora, boa. Pega o Danilo. Isso aí. E, boa. Calma, é do lado da outra. Tá. Tá. Eu não estou lá dentro. Não estou lá dentro? Você não está vendo? Pertinho. Está devolando. Vou lá. Pronto. Isso aí, menino bonito. Ele está no corte que eu utilizo? Está com a população em corte. Pronto. Prontinho, viu? Prontinho. Todo limpinho. Veja aqui, ok? E eu espero mostrar para vocês, daqui a mais ou menos uns dois meses, esse paciente livre dessa virose, dessas patulomatose virais. Não se esqueça, por favor, de divulgar esse vídeo, tá? De dar um like, de fazer um joinha e, acima de tudo, se inscrever no canal e indicar o vídeo para os seus colegas. Muito obrigado. Tenham um bom dia a todos.